Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no mais um episódio de TopCraft. Nossa linda é uma série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 com nossos lindos e maravilhosos amigos youtubers desse YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, Lajota Baiacu. Melhor cabeça do jogo, de verdade. Essa é a melhor cabica do jogo, mano. Lajota Baiacu está cheia de coisas pra fazer, porém, antes de tudo começar, eu tô aqui no menos 300, menos 1000, a pedido da minha amiga Nogar. Que é o seguinte, ela chamou dessas raposas da neve e ela pediu pra que eu cuidasse dela, ficasse aqui perto, sabe? Tipo, pro bicho despawnar enquanto ela procura mais uma, porque ela quer procriar e ter mais de uma raposa da neve, né? Provavelmente eu vou ganhar uma de presente, então eu achei legal. Então a gente tá aqui enquanto isso, galera. E tem um urso pular ali. Peraí, será que se eu... Peraí, 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 peraí. Pega a cenoura, droppa um... Tá. Será que ela veste a cabeça de Baiacu? Porque essa... Ó, ela vai comer a cenoura. E ela vai colocar a cabeça de Baiacu na cabeça, na boca. Será que ela vai... Ué, calma. Tá, comeu. E pegou a cabeça de Baiacu. Ó, ela não mexeu, mas... Eu gostei, eu vou deixar. Então basicamente agora tem que esperar Nogar voltar, então... Queria aproveitar e pedir pra todo mundo, deixa o gostei aí no vídeo, que é o seguinte. Eu estou afim de fazer uma maratona de TopCraft. Então se vocês querem uma maratona de vídeo aqui de TopCraft, sendo dois vídeos por dia durante uma semana, desce aí no vídeo e ó, deixa o gostei. Se esse vídeo pegar 30 mil gostei e a gente ganhar 3 mil inscritos ainda hoje, eu faço a maratona. Então deixa o gostei e pede pra todo mundo se inscrever, fechou? Só depende de vocês. E a maratona vai ser Top, hein? Confia. Aliás, ela não comeu a cabeça, né? Ah, não, tá ali. Tá, tá, tá. Então agora é meio que esperar Nogar, então daqui a pouco vai voltar. E ó, o urso pular ali. Ok, passou um tempo. Ela achou duas saposas, andou mais de 2 mil blocos e na hora de trazer a raposa ela matou as duas. Mas tá de boa porque daí eu fui lá, busquei uma, daí eu consegui outra raposa aqui. Daí agora eu acho que ela só vai ficar juntando as saposas até vir duas brancas, daí ela vai me dar uma. Então GG, eu vou embora, eu tenho que fazer minhas coisas, mas quando tiver uma branquinha, você vai me dar daí? Dá uma da conta, eu quero mais de cada, mais de cada, tá bom? Ela juntaram, parece um camarão. Parece um camarão. Não parece não? Ah, sei lá, beleza. Tá bom, tá bom, eu vou embora, tchau. Obrigada, obrigada amigo pela ajuda. Muito de nada, muito de nada. Tá bom, deixa eu plantar esses negócios aqui mesmo, pode ser. E agora que eu te ajudei a nodal, eu tenho que ir lá pra Broderagem Corp. Vocês vão entender o porquê. E pronto, chegamos aqui na Broderagem e, meu Deus, o que a gente precisa aqui agora, basicamente, é pegar o nosso Brother Card, colocar ele aqui, pegar ele de volta e ver os encantamentos que eu preciso pra tridente. Por causa que agora a gente vai pegar esse tridente aqui e vai botar os encantamentos pra ter o tridentinho do Elcor, por causa que ele tropeou a bigode e ele precisou do tridente dele, né? Então vamos lá, remendo é 12 mais 14 mais 12 mais 63. Então a gente precisa de 101 esmeraldas pra poder fazer o tridente do Elquinho. Então, basicamente, é 60 esmeraldas mais 41. Tá, então eu vou dar uma limpada aqui no meu inventário e aí a gente começa a fazer umas trocas. Assim, pega esses daqui e pronto, começamos a trocar agora. Pega essas esmeraldas aqui, sempre a gente coloca a esmeralda aqui, vai nascer novos itens e com esses itens ele pode fazer mais troca com os aldeões. Então, vamos formar um pouquinho. A editora, acelera aí pro povo ver, acelera que o povo quer ver, o povo quer ver a verdade, mostra pro povo. Prontinho, pega nosso brother card, eu tenho livros no inventário, então vamos indo comprando tudo. Remendo 1, durabilidade 1, correnteza 1 e penetração 1. Vem no ender chest aqui, pega o tridente do Elquinho, limpa ele, corre em 3x3, remendo. Durabilidade e penetração. Prontinho, temos aqui o tridente do Elquinho. Tá, ele tá online? Hum, não. Tá bom, depois eu entrego pra ele, vamos deixar aqui. Agora, o outro negócio que a gente tem que fazer é lá na casa do foco, então vamos lá. Ah, gente, e eu acho que eu nem lembrei de comentar com vocês, mas no último vídeo, pra quem não assistiu, a gente conseguiu fazer várias vendas. Olha quantos carros o pessoal vai comprar da gente. Só que até o momento a gente não construiu nenhum carro, a gente literalmente não vendeu nenhum carro pra ninguém ainda. Então, eu quero deslizar esse bagulho pra gente começar a vender logo. Tá bom, estamos em casa e será que eu tenho um teara aqui pra gente fazer banners? Hum, eu acho que tem na casa de cima, talvez. Bom, vou aproveitar e vou pegar todos os correntes que eu tiver. E o que tem nesse livro aqui? Opa, louro roxo aqui. Tá, deixa eu vir aqui fazer um banner roxo. E eu acho que na casa de cima eu devo ter um teara, vamos ver. Eu não tenho teara. Mano, quem será que pode ter um teara aqui pra eu não ter que craftar? Tá, por enquanto eu vou deixar ele aqui, daí a qualquer momento eu troco ele de lugar. Bom, na teoria, pelo que eu olhei aqui, eu tenho que fazer um banner que tem roxo em cima, roxo embaixo, preto no meio. Ó, tem um mapa aqui, será que dá pra fazer assim? Não, tem que ser um mapa limpo, eu acho. Peraí, se eu fizer assim, será que ele limpa o mapa? Eu tenho a bancada de cartografia aqui, né? Vai que, né? É, não funciona assim. Tá, peguei uma redição aqui do deletinho, eu faço uma bússola e pronto, o mapa é em branco. Coloco o mapa aqui e o creeper aqui. Ué, não? Ah, era um único papel mesmo. Ah, fiz à toa. Bom, tirei o mapa aqui só pra ver o que dava, mas eu não tenho muito por que guardar esse mapa aqui não. Vou deixar ele aqui por enquanto. Tá bom, agora a gente tem o paterno de creeper, né? Pega o paterno de creeper, coloca o banner e coloca o roxo. Não gastou o paterno? Não gastou! E temos agora o banner do bigode. Ó, ó, roxo e o bigodão. Cara, que da hora. Tá, pelo que eu dei uma olhada aqui na Minecraft Wiki, eu pego aqui, faço gravetos e vou ter o banner roxo. Com o banner roxo aqui, eu faço uma cópia do banner de bigode. Tá bom, tá bom, tá bom. No momento atual, então, a gente tem quatro banners de bigode aqui. Bom, obviamente um deles vai ficar aqui na minha casa. Por enquanto, vamos deixar ele aqui. Depois eu vejo um lugar melhor. Até porque eu tenho que arrumar minha casa. Ah, esse bagulho aqui de creeper eu vou guardar no meu chest. O outro eu vou deixar aqui pra ela ver depois. E o do Delete e o do Elcor eu vou deixar guardado e vou entregar pra eles a mão. Porque eles são agentes secretos, então melhor não passassem, sabe? Deixa aqui. Tá bom, agora é o seguinte. Vamos pra cidade e vamos dar uma olhada como que a gente vai fazer as nossas encomendas de carro e tudo mais. E ver se a Samuiz alguma melhoria na nossa loja de carros. Porque a loja também é dela. Então vamos dar uma olhada lá. Olha só, o Foca já tá dando início à prisão, mano. Ele fez essa ilhona aqui que da hora, ó. Ó, a prisão vai ser grande, hein, gente. Enfim, estamos chegando aqui na cidade, né? Ih, ó os quadradão. O cara voltou a taxar esse bagulho. Ué, mas... Ué, calma. Ó, nasceu o Vaca aqui, que legal. Mas por que ele taxou a delegacia, ué? A delegacia não é da cidade também? Tipo, a delegacia não tem fins lucrativos, é um bem pra todos. Mesmo assim ele taxou... Bom, não vou comentar nada sobre. Ah, pera. Ele taxou o meu restaurante. Mas a gente não havia combin... Ah, ele taxou até o prédio do Pedro. Mano, qual é a noia dele? Eu combinei com ele de não taxar aqui. Tipo, ele tava me devendo... Eu falei, eu fico te devendo um favor, mas você não taxa o meu restaurante. Bom, eu vou atrás de informação disso aqui. Eu não gostei, não. Pelo menos não taxou os carros, né? Mas... Caraca, mano. Que isso? Ó, ele taxou em concessionária também. Que isso daqui? Sua loja foi taxada em 10 blocos de dima. Não! Não! Eu paguei! Eu dei 12 blocos de dima pro Foca. Gente, essa loja tá... Essa loja foi paga. Vocês lembram? Eu paguei pro Foca e ele falou que o terreno tava pago. O Foca não tá online, hein? Mano, sério que o delegado me roubou depois de tudo que a gente passou? Ah, sério? Ah, mano. Se o Foca tiver feito gracinha, ele tá ferrado, gente. Caraca, mano. Os caras taxou. Taxou o jornal também? Ó, taxou o jornal. E... Hã? Teve um acidente de carro? Caraca, bateram um carro. Meu Deus. Deixa eu entrar aqui nos escombros, vê. Ó, até deitou a parede, o negócio, tudo. Eu não vendi nenhum carro até agora. Eu literalmente não vendi nenhum carro pra ninguém. Todas as minhas vendas estão anotadas aqui. Eu não construí nenhuma. Nem a primeira de todas que foi helicóptero da polícia. Alguém tá tentando me incriminar. Mano, eu sou taxado. Os caras tentam me incriminar. Que mais que vai acontecer? Ah, na moral... Mano, alguém destruiu a minha loja de ferro e fez um coelhinho dourado. E tem uma câmera aqui, só que tá pro outro lado. Ah, na moral, eu não acredito. Destruíram a minha loja e fizeram... E o cabelo do Dan veio vender mais diamante. Eu nem tenho mais loja, então, paro. Ah, não. Ah, por... Ah, por... E foi? Que foi? Tá, que história é essa? Tu taxa o restaurante que a gente combinou de não taxar. Tu taxa uma concessionária que eu paguei já. Eu paguei pro foco os 12 blocos de diamante. Ele falou que o terreno estava pago. Fizeram um acidente de carro e colocaram o concessionário LGJ, sendo que eu nem vendi nenhum carro até agora. E uma cabeça de coelho dourado. E um camelô na frente da minha loja. Tudo no mesmo dia. Eu acho que eu consigo tirar tuas dúvidas. Primeiro, vamos lá. A loja... O restaurante, na realidade, que a gente tinha comentado, conversado, tinha ficado a troca do preço do restaurante por um favor, correto? Sim. Então, pra poder pagar o restaurante, pra poder pegar os blocos de diamante, eu preciso taxar ele pra saber quantos blocos ele vai custar. Não? Tá, e por que você deixou lá? Você poderia só contar e quebrar. Não precisa deixar lá. Não, porque a gente vai tirar quando o pagamento for feito, entendeu? Quanto que ficou? É, tá a plaquinha lá na frente, você não viu? Fala, 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 fala quanto ficou. Eu não lembro, acho que ficou uns 30 blocos de diamante. Na moral? Na moral, tá um ponto do negócio, LG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 24, 32, 30... Deu 38 blocos de diamante? Não, calma aí. 30. Deu uma plaquinha, ficou 30. Ah, aqueles que passam dois bloquinhos só, você não conta? Não, aqueles não contam, entendeu? Ah, tá. Mas, caraca, tudo isso? Tá, e sobre o favor, então, pra não ter que pagar isso? Então, aí é que tá, LG, eu tô guardando ele pro momento certo, entendeu? Tá, e tem algum esquema pra diminuir isso que seja? Porque, cara, eu te conheço, você vai vir com alguma coisa bem malandrinha aí pra cobrir 30 diamante, então vamos diminuir esse negócio aí. Não, fica tranquilo, LG, eu pego os 30 diamante, mas aí aquele favor fica bem bom, entendeu? Então, eu quero que o favor não fique tão bem bom, o que você pode fazer? Ah, sei lá, eu acho que a única possibilidade seria você me ajudar a pegar o diamante, então. Então, nós vamos minerar em dois pra diminuir o bagulho? É, talvez, é. É, daria pra ser. Ah, cara, eu acho que pode funcionar, pra mim é uma boa, pra mim é uma boa, então. Tá, a gente vê isso depois. Eu pego os 30 diamantes, você não precisa se preocupar, não. Tá bom, agora tem mais coisa pra resolver, vem cá, vem cá. Mano, tá tendo aqui por partes tanta coisa que é. Eu paguei, o terreno vale exatos 10 blocos de diamante e eu paguei 12 pro Foca, 10 pelo terreno e 2 de lucro pra ele. E aí? O seu delegado, que você colocou, que você confia. Vem cá, LG, eu quero te mostrar exatamente todas as compras de Sr. Foca. Cadê o baú? Cadê o baú? Cadê o baú? Aqui, ó. Essas aí são as lojas que ele tem pagamento. 30 blocos da loja de lã e 4 blocos da loja de cogumelo. Ah, não tinha nenhuma loja lá antes? Ou sempre foi a loja de lã? Tinha, tinha a nova loja de lã que ele tava construindo, mas o terreno não era dele. Ele não pagou aquele terreno. Ué? Ele te vendeu um terreno que não era dele, LG. Aí sim, hein, teu delegadão, hein, que tu confia pra proteger a cidade, hein? Cara, eu não tenho nada que ver com os terrenos da cidade, LG. Eu só faço cobrança. É, parabéns, faz a cobrança e bota ladrão pra cuidar. LG, como que você compra uma loja, um terreno de alguém, sem vir acertar a escritura com o prefeito? Por causa que ele me deu o papel da escritura, eu tenho aqui. Ó, eu tenho o papel e tá assinado. Mas você gosta pelo Foca, não por mim, cara. Mas eu fui o Foca que vendeu. Mas não era dele. É o seguinte, existe dois mundos. Um, tu resolve isso do seu jeito ou eu resolvo do meu. Eu vou lavar minhas mãos, eu tenho mais coisas pra me preocupar. Você resolve do jeito que você quiser, você que negociou com ele. Eu só preciso do pagamento do terreno, converse com ele, mano. Eu vou falar com ele, mas... Parabéns, hein, tá botando ladrão no poder, já bastava tu... Ô, mano, pensa comigo, se você é ladrão, se você tá contando ladrão, esse cara vai te roubar, pô. Mas eu não sou ladrão hoje. Tá bom, tá bom. Mas ele vai te roubar, ele vai te roubar. Não, eu fiquei curioso com esse cara de coelho aqui. Quem que fez isso aqui, mano? Calma, calma, não acabou os crimes. Esse é um deles, vem pra cá, calma. Esse é o mais importante e vamos deixar por último. Bom, teve um acidente de carro aqui, você viu, né? Estranho, por sinal, né? É, então, eu reparei exatamente isso. Inclusive, tem a sua concessionária, é da sua concessionária esse carro. É, que, ironicamente, eu não vendi nenhum carro até hoje. Eu literalmente não vendi nenhum carro. Tá todos aqui anotados as compras, encomendas. Naquele dia que eu fiz a sua encomenda, eu fiz todas juntos. Eu não encomendei nada até agora. Eu não vendi nenhum carro. Não é meu. Alguém encomendou um amarelo, por acaso? Não. Você pode olhar o livro de encomendas. Literalmente, não tem nenhum carro amarelo. E eu não ia vender esse carro, ele é feio. Cara, então, eu não sei, mano. Alguém tá tentando te incriminar, pra variar. Tá, tu tem envolvimento nisso? Não faço a menor ideia. Eu cheguei na cidade hoje e ela já tava assim, esse caso aqui. Eu acho que era interessante você conversar com o Deletim, velho. Eu vou conversar, mas... Na verdade, calma aí, NG. Ó, tem uma câmera lá no fundo, ó. Tá. Talvez se você conversar... Ah, tem uma câmera ali em cima também, ó. Do Deletim Diário, mano. Tá, eu vou falar com ele. Tem as câmeras, não dá pra ver. Mas eu vou começar quebrando essa placa, porque eu não quero que as pessoas... Acho que sou eu, mano. É, então. Eu quero ver quem é que vai pagar a reforma do Delet, mano. Bom, eu aqui não vou. Enfim, então... Aquela câmera do poste, você tem acesso ou não? Não, não, não. As instalações das câmeras foram tudo pelo Foca, aparentemente. Tá, então tem que falar com o Foca e com o Deletim pra ver quem fez isso, né? Isso, é. Agora... Caraca, mano. Que combo de coisa. Só tão tentando me atacar. Agora, as últimas duas coisas. Essa eu só queria comentar pra você achar engraçado, mesmo sentido da minha cara. Lembra quando eu burlei o sistema de loja fazendo uma loja móvel? Eu tenho uma loja em ferro, correto? Correto. Olha o nome da Lema. Camelô do Dan, um Dima, treze blocos. Ele abriu uma loja móvel da frente da minha loja pra vender a mesma coisa que o mais barato. Mano, tão tentando te boicotar aí, ele já sei não, mano. É. E daí, a cereja do bolo, o momento mais incrível. Fizeram a cabeça de um coelho dourado. E você sabe que não sou eu, você sabe quem é. Por que fizeram isso? Por que ele fez isso? Boa pergunta. Se foi... Você falou pra ele? Você falou pra ele que eu contei? O quê? Não, não falei nada. Você deu alguma pista? Não. Não mente. Não, eu falei nada. Por que ele tá fazendo isso? Eu sou aliado dele. Ele não sabe o que eu te contei. Eu achei bem estranho na realidade. Porque, eu não sei, você sabe que o Jazz Ghost é o coelho dourado, então por que ele faria isso com você? Então, tipo, a princípio... Pera, tem muita gente aqui. Vem pra cá. Vou até parar de gritar, porque é melhor só não ouvir esse negócio aqui na rua. A princípio, eu descobri que ele tava fazendo jogo duplo, mas ele assumiu na minha cara. Cara, eu pressionei ele, negociei, a gente fez um trato no qual ele ia ficar do meu lado. E daí, tipo, mesmo assim eu não confiei nele, por causa que eu sabia que ele tava fazendo alguma coisa errada. Daí eu vim e te contei. E daí, mesmo assim ele faz isso, não faz sentido. Você realmente não contou pra ele? Mano, eu não contei, véi. Não vi nada, inclusive. Inclusive, quando eu cheguei hoje, já tava assim esse coelho dourado, véi. Sei lá, eu não sei nem se é ele. Só que o que eu achei mais curioso foi justamente um dia depois de eu ter limpado a máscara que tava em cima do meu gabinete. Então. Parece que o coelho dourado quer deixar a marca presente aqui no spawn. É, mas por que comigo? Comigo não faz sentido. Eu pensei que o Alvaro, você faria mais sentido ele colocar uma cabeça de coelho dourado naquela sua estátua gigante? Então, não sei. Eu acho que não sei o que te dizer. Eu sei que temos um problema. Ó, se você botar essa carta na mesa de verdade, até o momento atual, a minha fama é melhor que a tua. Bem melhor que a tua. Eu sofri cinco ataques no mesmo dia. Cara, se foi assim pra mim, que eu tô de boa com o pessoal, imagina pra alguém que estiverem com raiva. Mas aí é que tá. Eu sou constantemente atacado. Todas as minhas franquias, meus estabelecimentos, minhas estátuas, tudo, véio. O tempo todo estão me atacando. É, realmente. Tá rolando um combo de ataques. Pra mim não seria novidade, entendeu? Não é novidade, mano. É só aprender a lidar. Falando por esse lado, eu entendo o que você quer dizer. Mas, cara, tá muito estranho. Mas olha como o mundo é belo. Foca, vem aqui agora. Eu acho que ele tá fugindo. Vem, vem cá. Se correr, eu te mato. Parou. Me segue, foca. Anda, anda, foca. Anda, anda, anda. Não é pra falar nada, só me segue. Vai lá pro negócio ali. Não, o que é que me segue o que, rapaz? Oxe, oxe. Que que é isso, mano? Tira o machado, senão eu que te mato. Vai lá. Vai pro gabinete. Vai pro gabinete. Tá desafiado. Vem. Ah, ah, que que é? Que que é que tu quer já? Vem logo, vem logo. Oxe, que que tá acontecendo aqui, véi? Por que tá me chamando do nada, véi? Que que é isso? Pega o papel. Por que eu fui cobrado imposto, sendo que você falou que você pagou? Tá indo tomar o papel, não. Eu paguei, eu paguei. Eu paguei. Por que que vem, foca? Pagou pra quem? O Pedrux tinha pago, ué. Pago o quê? Pago o quê? Pago o quê? Eu transferi o terreno, a escritura do terreno, eu transferi pra lá, pra outra loja, pô. Que terreno? Calma aí, véi. Que que você tá falando? Ó, eu não tinha a loja ali do Pedrux? Eu transferi a escritura do terreno pra nova loja, onde ia ser a loja de lã, pô. Por que que você transfere? Não funciona assim, pô. Que você não dá um terreno pra comprar um terreno em outro lugar, véi. Como assim, véi? Não funciona a escritura nesse país aqui, não. Não, funciona na área que você comprou. Aquele terreno ali da concessionária, ninguém pagou ele, cara. Mas como assim, véi? Não, o Pedrux já tinha pagado. Mas e o dinheiro que o Pedrux pagou? O Pedrux, o que acontece? Você tá comentando, você tá falando, é a antiga fornalha do Pedrux, né? Sim, sim. Então, quem comprou ela foi o Dan Rick. Tá, mas e o dinheiro que ele pagou lá? Tá no cofre. Tá, mas aquele dinheiro não vale de nada, tipo... Isso aí pra quê? Ele vai pagar o quê? Ele vai debitar no preço da franquia que tá em cima dele. Que, no caso, é a delegacia. Então, quer dizer... Nossa, não, não, véi. Não, mas peraí, peraí, peraí. Peraí. Não, não. Agora vamos resolver esse negócio. Se eu me lembro bem, Tu tinha dito pra mim uma vez que eu poderia tirar aquela minha loja de lã de lá, que eu ia fazer a delegacia lá e transferir pra outro lugar. E agora não pode mais? Já não pode mais? A lei mudou? Mano, você tem que ser pago terreno. Aquele terreno lá tava pago. Ah, não, véi. Na moral, véi... Foca, você vende o terreno pelo dobro do preço que você pagou. Você tem que chegar cheio de dinheiro aí. Deixa o meu dinheiro, véi. Não toca no meu dinheiro. Meu dinheiro é precioso, véi. Tá, 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 tá. Seguinte, tá com muita burocracia, eu não tô gostando. Foca, você tem o dinheiro, você dá os 10 blocos de diamante pra ele, aqueles dois lucros, pode ficar com você, mas dá os 10 blocos de diamante pra ele, passa a assinatura que eu te dei aí pra ele, ele vai autorizar e o meu terreno. E ninguém mexe o saco. Vai, dá o papel pra ele e os diamantes. Véi, meu Deus, mano. Dá cada vez mais ladrão esse prefeito. Meu Deus, que não tem nem... Ó, não tem nenhum... Eu não fiz nada, eu tô comprando as regras da cidade. Cadê? Não tem nenhum barro do fim aqui, véi. Pelo amor de Deus. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cadê? Botei, botei. Tá na sua mão, vai, mentiroso. Eu vim na sua mão aí. Não, não vou gastar meu barro do fim, não. Deixa ele, bota o... Meu Deus, mano. Ladrão que trabalha com ladrão dá nisso. Ah, véi. Aprendi bem. Fala aí, aprendi bem. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aí esse negócio, véi. Meu Deus. Tá os 10 blocos? Tá os 10 blocos aí? Escritura aqui na escritura. Eu dou pra quem? Dropa pra ele. Aprova o bagulho aí. Faz que você achar melhor, mas eu não quero ninguém enchendo o meu saco. Tá, calma aí. A antiga loja de lã que não existe, na verdade? Pode escrever a concessionária, qualquer coisa, já. Eu tô roubando o inter-chesting na minha cara. Eu, eu não. Aí, ó. Agora sim, ó. Loja de carros LGDJ. Agora está pago. 10 blocos de diamante. Tá, eu posso ficar comigo ou ficar com você? Não, não precisa mais me preocupar, então. Tá, deixa eu ver. Vai cair junto com os diamantes, né? Eu quero ver também, pra ver se tá... Tá. Tá, então eu não tenho mais nada pra ver com isso, né? Eu já transferi a escritura aí do terreno, já paguei o que eu tava devendo, e tá limpo pro meu lado já, né? Ah, tá, tá livre. Por enquanto, na minha parte tá livre. Na verdade, quer dizer, falta a gente pegar aquele diamante lá pra poder pagar a delegacia, né? Mas... Ô, Foca, tem mais coisa, tem mais coisa. Tem uma câmera aqui, e rolou um acidente de carro ali. Eu vi, velho. Tipo, esse carro do nada bateu durante a madrugada, aí motorista bêbado, velho. Meu Deus, mano. Então, o bagulho é... Colocaram uma placa escrito concessionária LGTJ, até quebrei a placa. Cara, quem bem sabe, você foi a primeira pessoa a encomendar o helicóptero, ele entregou o helicóptero, imagina as outras encomendas. Eu não vendi nada até agora. E tava escrito concessionária LGTJ, tão tentando me incriminar, cara. Nó... Não, mas peraí, por que tão tentando te incriminar? Tipo, se tava escrito concessionária, foi que comprou na tua concessionária. Eu não vendi. Não, não, não veio da concessionária. Não existe esse carro na concessionária. Não, mas aqui, tipo assim, tu não teria nada a ver com isso, porque o culpado foi quem dirigiu. Tu só vendeu, tá ligado? Tu não precisaria se preocupar com isso. Não, sim. Aí é um ponto, você pode estar dizendo isso, mas... A pessoa pode falar que o meu carro vem com defeito, que vem com nenhuma das peças, que o meu carro vem descalibrado, daí o carro vai torto, a pessoa morre, que o freio não funciona. Não, não. Eles podem inventar qualquer coisa, só que o bagulho é... Cara, eles estão falsificando o placa e falsificando o carro, porque nunca saiu um carro dessa loja, nunca. Não, não... A loja não tem nem... A loja não tem nem bebedouro, tá faltando as plantas ali dentro, cara. Não tem nem pneu aqui ainda. Meu Deus, tá limpo, não tem nem tapete aqui, ó, pra limpar o pé. A gente só levantou os muros, cara. Meu Deus. Eu preciso da imagem daquelas câmeras, cara. Tá, bora lá, eu vou pegar ela lá e aí a gente vê no circuito interno dela. Tá, seguinte, mano, eu vou tirar ela aqui e a gente vê, mas o meu... Eu quebrei, velho. Eu que... Meu... Eu quebrei sem querer, mano. Eu quebrei... Tá, seguinte, tem como recuperar. Eu só preciso de uns dois dias pra recuperar essas imagens, mano. Vai demorar uns dois diazinhos. Mas eu já tô despreocupado que não é contigo aquele... Tu não tá envolvido naquilo ali, né? Foca. A gente já conversou uma vez. Se tu voltar pra aquela vida, tu vai se ver comigo. Você lembra disso, né? o que é que? Não, o que verão? Oxi, não, tá aqui, ó, eu quebrei sem querer, foi sem querer, eu quebrei com a picareta. Mas era pra tirar com a mão, véi, entendeu? Mas eu vou te dar as imagens, não se preocupa, não se preocupa. Tá, eu tô de olho. Eu tenho onde conseguir mais informação, porém eu não vou te contar porque, né, né? Não, não, não é preciso, dois diazinhos é o máximo, tá ligado? Aí eu te entrego as imagens na tua mão. Tá, tô de olho, hein, eu vi esse bagulho do terreno, não gostei não, hein? O mínimo que você poderia fazer é quebrar as Netherrack e os bagulho agora que pagou ali, né? O mínimo que você poderia fazer quebrar, né? Tá bom, faça isso daí, véi, só pra não ter treinta depois. Meu Deus, tá bom, tá bom, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Beleza. Tá, é o seguinte, o Jazz Ghost é o Coelho Dourado, mas por que ele faria isso? Eu realmente não acredito que o Jazz Ghost fez isso, qual é o sentido? Por quê? Por que me incriminaram aqui? Por que fizeram? Eu não sei, tá todo mundo me atacando do nada. Gente, de verdade, por favor, comentem nesse vídeo pra eu saber quem tá fazendo as coisas e por que eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem, por favor. Só a ajuda de vocês eu posso viver esse mistério, porque agora tá todo mundo contra mim e isso tá sendo horrível. Enfim, espero que você gostar do vídeo, quem gostou deixa o gostei, se inscreve no canal, beijo de vocês amanhã. E é isso, é nóis, falou e oba!